Bem-vindos ao canal Modernidade Ciência, sou Paulo Bittencourt e hoje eu vou apresentar um estudo que eu fiz anos atrás sobre a China. Então acompanhe esse vídeo até o final. Mais uma vez, bem-vindos ao canal Modernidade Ciência, se inscreva aqui no canal, coloque o sininho para receber as próximas atualizações dos próximos vídeos. Eu preparei um vídeo aqui a respeito da China, que é uma coisa muito rasa, que a imprensa coloca de uma maneira muito rasa. Então eu fiz aqui uma análise sintética para apresentar para vocês as questões da China. E vou colocar para que os inscritos, os apoiadores do canal, vídeos complementares mais profundos a respeito da questão da China, que tem que se tratar de uma maneira muito rasa. O maior erro dentro do estudo da sociedade, da antropologia, é você medir o outro com a sua própria régua. Esse já é um erro básico, é o que a gente chama de antropocentrismo, que tem o lado da antropologia, mas centrismo, ou seja, você está medindo o outro com a própria régua. Isso já é uma coisa que, no final do século XIX, virado para o século XX, muitos daqueles antropólogos daquele momento faziam isso, porque o cara catalogava as sociedades e tal com base na própria régua. Isso simplesmente foi dinamitado, essa noção de você medir o outro com a própria régua. Principalmente depois dos anos 30, quando se descobriu uma série de sociedades, e novos antropólogos realmente reescreveram a história. Mas hoje, nós vamos tratar aqui da China. Então, vou colocar aqui no vídeo, essa sequência de slides que eu preparei anos atrás, num estudo longo que eu fiz sobre o fenômeno chinês. Então, nós temos aqui a China, no século XXI, que já é uma mudança muito grande em relação até o fim do século XIX. Aquela China arrasada, perdendo territórios. Todo mundo cobiçava ali, comendo aqueles filhos, os territórios chineses. Então, nós temos aqui, por exemplo, o primeiro ponto. Você aprendeu a chamar de China, mas o chinês considera que é o Zungo, que é o Império do Meio, o País Central. Império do Meio, que era o Império, hoje é o País Central. Então, o conceito chinês, ele não chama China, China foi uma construção ocidental, para chamar China, e ele chama Zungo. Isso é o do livro do Henrique, e os símbolos que estão colocados ali, é exatamente, se você ver, tem uma barrinha ali no meio, até hoje. Essa é a forma que é escrita na China, o País do Meio. Quem está em volta da China? Os bárbaros. Os bárbaros. Lembrando que o Marco Polo, ele foi até a China para estabelecer aquela rota, a primeira rota da China. Não foi a China que foi até a Europa. Então, a China, naquele momento, tinha muito mais tecnologia, coisas desejáveis do que uma Europa. Aí nós vamos entrar aqui, isso é importante, no imaginário. Nós, como ocidentais, com a influência árabe, ali, toda aquela conquista, nós aprendemos a cultuar o xadrez. O xadrez, ele tem uma característica lógica que é de um conflito direto. Direto. Então, você está ali dominando o espaço oito por oito do tabuleiro e o seu objetivo é eliminar o rei, o filho do rei, do oponente. Vejam que em pouquíssimas situações existe um empate no xadrez. Pois é. Em pouquíssimas situações. existe um empate. E isso é importante. Porque nós estamos moldados a um raciocínio do xadrez que nós temos que conquistar e derrubar o rei oponente. Então, é um conflito direto de embate peça a peça no tabuleiro do xadrez. Agora, vamos acompanhar o raciocínio chinês. Vamos acompanhar o raciocínio chinês. Olha aqui. O raciocínio chinês não é do xadrez. É do wiki ou go como é conhecido no Japão. veja, o tabuleiro é muito maior. São cento e tantas peças para cada lado e as peças não têm uma posição fixa. O objetivo do wiki é você ao cercar uma peça do oponente você retira a peça do tabuleiro. São 320 bilhões de possibilidades só para quatro jogadas. Por isso que nenhum computador ainda conseguiu como diferente do xadrez construir uma estratégia para vencer um humano. São muitas possibilidades. Mas esse jogo ele tem o espírito do chinês. Ele tem o espírito realmente ele tem o espírito do chinês. Por quê? Porque é um jogo não é do confronto direto. Você pode colocar as peças em qualquer lugar do tabuleiro e você vai cercando. Então o imaginário chinês não é do confronto direto. então esse já é o primeiro grande erro da visão ocidental desse pessoal raso desses jornalistas que se metem o chinês você acha que ele está preocupado com o Taiwan? Você acha que ele está preocupado com o Taiwan? Que está ali que é uma península ali uma ilha a 200 quilômetros que sempre foi uma província você acha que ele está preocupado? Você acha que ele está preocupado? Claro que não. Então no conceito do jogo ele vai envolvendo até que ele tira aquela peça do tabuleiro. Ele tem todo o tempo do mundo para fazer isso. Você tem a democracia americana que tem 200 e poucos anos o chinês o chinês vai dar risada disso 200 anos 250 anos o tempo na China é muito diferente do que o ocidente quis transformar como narrativa o orientalismo como diz lá o Said no livro orientalismo ele explica isso. bom nós temos nós temos aqui a China como o terceiro país em extensão territorial temos Rússia Canadá se bem que o Canadá está na situação complicada porque a maior parte é tudo gelado mas tudo bem e nós temos hoje a China em segundo lugar segundo estimativas na população 1 bilhão e 400 milhões então outro dado importante é o material humano que a China tem pode ser para o exército pode ser para para trabalhadores pode ser para o que você quiser ela tem 1 bilhão e 400 aí nós temos aqui a China ela tem isso é importante analisarmos aqui a China ela tem três patamares de relevo muito distintos ela tem aqui o litoral são 32 mil quilômetros de litoral depois eles tem um segundo patamar que é uma espécie de um planalto ali e nós temos um terceiro patamar que é de uma terra que é deserto montanhas muito altas maior parte as montanhas do mundo em altitude estão na China então o relevo chinês essa geografia é muito é muito diferente então por isso que você não vai surpreender o chinês mostrando as cataratas do Iguaçu os mares aqui eles têm de certa forma tudo isso em uma escala muito maior a densidade populacional chinesa é outro problema né eles têm uma densidade populacional que está muito concentrada nessa região intermediária que é uma região muito devastada foi agricultura intensiva então e nas regiões mais ali ao norte temos uma população muito pequena né então a população que nós temos contato com o ocidente é essa população da zona litoral são essas cidades que tem todo um comércio mas isso não é o interior o interior da China então se nós temos ali 400 500 milhões de chineses nessas cidades nós temos quase um bilhão que são agricultores pessoas muito humildes que estão no interior da China então não confunda o que é China se você está olhando a China você vai visitar a China você vai nessa borda você não está indo no interior da China aliás é proibido você não vai alugar um carro para ir para o interior da China e no conceito chinês a a forma de analisar as coisas é um tanto quanto diferente no ocidente então eles se definem um país e dois sistemas eles são comunistas tem um partido comunista mas ele permite então as outras atividades é um país dois sistemas é uma república parlamentarista de partido único possui um congresso tem uma câmara só não tem câmara baixa é uma câmara só e esse número muda dependendo da população do levantamento populacional das províncias mas hoje nós temos dois mil novecentos e oitenta membros para o mandato de cinco anos do congresso nacional do povo então você pode até imaginar que é partido único e tal mas assim nas províncias mais distantes eles votam como há dois mil anos eles votam e aí formam ali dois mil novecentos e oitenta membros nós temos um presidente que é escolhido para o mandato basicamente de cinco mais cinco então seria um mandato basicamente para dez anos o Xi Jinping conseguiu recentemente uma mudança na constituição permitindo que após esses dez anos ele consiga também ser reeleito então era uma mudança e ele conseguiu então o Xi Jinping já garantiu pelo menos mais dez anos na liderança na China aí nós temos a estrutura administrativa da China isso é importante é um ponto importante por quê porque vocês veem aí na mídia aquela grande mídia só falando eles não entram no detalhe não é interessante eles só dão aquela notícia do dia da semana ele não entra explicando que as coisas tem sutilezas tem sutilezas a China a China é muito complexa e já tem uma estrutura administrativa milenar então não é o ocidente que vai ensinar para a China como é que se governa um estado com essa dimensão com essa população vocês querem ver do que eu estou falando vejam só a China ela possui trinta e quatro divisões administrativas que trinta e quatro divisões administrativas pois é são vinte e três províncias incluindo Taiwan tá certo Taiwan é uma província chinesa ó há muito tempo esqueça essa narrativa ocidental Taiwan está ali uma ilha não não vinte e três províncias e Taiwan é uma delas tem quatro municípios veja sabedoria chinesa quatro municípios que tem uma jurisdição central porque essas quatro municipalidades elas são tão importantes do ponto de vista econômico para a China que não faz sentido ela ficar refém de um estado de uma província né que seria do que falem de um estado aqui no Brasil então ela responde diretamente para Beijing porque ela é muito importante então existem quatro municípios que tem essa autonomia só respondem diretamente para Beijing existem cinco regiões autônomas que são minorias étnicas já há muito tempo a China tem o domínio de várias regiões no Tibia inclusive e eles dão autonomia mas pertence à China então é uma maneira dual que o chinês administra ele não tem uma regra fixa a regra ela é estabelecida conforme as circunstâncias porque é uma região muito grande gigantesca são são cerca de 50 dialetos só na China então não dá para ter uma regra fixa e existem duas regiões administrativas especiais que eu ainda vou tratar aqui então vejam só nós temos as municipalidades Beijing Chongqing Shanghai e Xinjiang então essas quatro municipalidades têm uma autonomia direta para o poder central as regiões autônomas são minorias étnicas que é Guangxi Guangxi Mongólia interior Ningxian e o Tibete e o Tibete sempre teve uma autonomia até que o Dalai Lama se declarou como o chefe de estado aí teve todo aquele barraco ele fugiu agora ele renunciou essa essa esse poder de estado mas super recente mas desde ali do final dos anos 40 insuflado pelo ocidente o Dalai Lama se declarou o chefe de estado do Tibete e aí deu tudo barrado e existem duas regiões especiais Hong Kong e Macau por quê? porque elas estão em um período de transição para o capitalismo como foi acordado com os ingleses em 1997 então elas se tornarão integralmente regiões integradas à China em 50 já se passaram 25 anos esse é o mapa das províncias chinesas vejam então como que estão divididas essas províncias chinesas as 23 e vejam ali Taiwan está incluso Taiwan está incluso o chinês ele é um daoísta daoísta então tem muito a ver com Confúcio então eles diziam de longa data que para você dominar o bárbaro você tem que usar cinco chamarizes cinco chamarizes isso é importante que a gente analise esse foco do chinês muitas vezes pessoas que tem contato de negócios com reuniões com chinês muito amável serve muita coisa pergunta ele vai fazer negócio não não ele vai fazer negócio quando ele se sentir confortável para fazer o negócio com você mas ele é muito amável pode levar presentes pode levar para passear muitas pessoas vão à China para fazer negócios e são muito bem tratadas ele fechou com você não não tem dez pessoas ali na sala sempre para fazer uma reunião e você passa uma semana duas semanas muito bem tratado ele fechou com você não ele vai fechar quando ele se sente à vontade mas isso tem a ver com com os cinco chamarizes então a ideia é presenteá-los com elaboradas roupas carruários a fim de corromper seus olhos então o chinês ele vai trabalhar nesse lado sensorial em relação ao bárbaro o bárbaro está maravilhado com aquilo ele está maravilhado eu fui presenteado não fui tal depois boa comida a fim de corromper suas bocas olha olha a inteligência eu já corrompi pelos olhos agora estou corrompendo pelas bocas depois tem música mulheres a fim de corromper seus ouvidos e tal naquele ambiente naquele cenário daquela época então tudo isso era oferecido aos visitantes que iam lá para fazer negócio com a China eles ficaram maravilhados ficaram maravilhados depois você forneça lá um local para eles ficarem tinham escravos para eles poderem utilizar a fim de corromper suas barrigas eles eram muito bem tratados mas veja e tal e para aqueles que finalmente se renderam imperador você deve mostrar sua mercê de modo a corromper suas mentes aquilo que eles fazem hoje com muitos jornalistas amestrados pelo mundo muito bem pagos pelo partido comunista chinês e os caras estão assim sabe inebriados por essa essa questão o Li Hongzang é o diplomata líder da China da etnia Manchu né que ele usa aquele cabelo raspado só um fiozinho de cabelo e ele que negociou o fim da guerra do ópio né e a China sofreu no período de 1850 a 1864 uma rebelião interna por questão de pobreza de falta de comida e a população foi reduzida ali pelo menos em 60 milhões a Rússia intermediou essa questão do fim da guerra da Manchúria e ela ganhou a Manchúria exterior que hoje é onde a Rússia tem Vladivostok é Vladivostok era chinês era Manchúria exterior e a Rússia cobrou isso como pagamento porque a Rússia queria uma saída para a marinha para o Pacífico e não tendo que sair por cima ali pelo pelo Ártico e a Coreia é incorporada ao Japão em 2010 em 1910 o que para a China que toda aquela península ela considerava a Coreia um estado tributário vários daqueles daqueles que seriam hoje Laos Vietnã Cambódia a Coreia eram estados tributários eles pagavam anualmente para a China e a China deixava de seguirem ali administrativamente vejam só o Li Hongzang se encontra com o presidente de Grandes quando os americanos foram lá espoliar o Japão a forçar o Japão a fazer um comércio os americanos tinham muitos navios piratas chineses que atacavam navios americanos então o Grant passa ali em Tianjin em 1869 para conversar com o Li Hongzang para dizer cara para com isso e tal olha essa frase do Confúcio ao se relacionar com estrangeiros sua conduta e seu procedimento não devem ser excessivamente altivos e deveis exibir uma aparência ligeiramente vaga e casual deixar que seus insultos dissimulações e desprezo por tudo pareçam ser compreendidos por vós mas ao mesmo tempo parecendo não tenham sido compreendidos pois deveis parecer um pouco estúpido você já viram a cara do Xi Jinping aquela cara você quer fazer aquela carinha você quer de jeito e tal meio de dono de pastelaria aquela cara e tal pois é é uma coisa confuciana ele vai fazer parecer que ele é tonto mas ele está te analisando ele está te analisando essa é outra bom é no começo do século XX é iniciada na China isso tem uma lógica até hoje é iniciada na China uma revolução interna muito séria que era os boxers a revolta boxers que eram os pugilistas espirituais era todo um pessoal que com o contato com a religião ocidental se tornaram fanáticos e tentando invidicar toda a autonomia chinesa a perda de valores e tal esses jovens se tornam muito violentos e eles matam vários estrangeiros que estavam ali na China isso gera uma uma reação ocidental onde eles enviam toda uma força e realmente liquidam com a revolta boxers e aproveitam em 1911 e instalam uma república fantoche república uma república na China nos módulos ocidentais essa república dura de 1911 até 1949 em 1949 o Mao Zedong que estava liderando os revoltosos pegou inclusive as armas que foram dadas para lutar contra o japonês em outubro de 49 ele declara realmente a fundação da república popular da China vejam só vejam só em 49 logo no ano seguinte começa a guerra da Coreia quando a Coreia do Norte estava dividida já no paralelo ali 38 resolve atacar a Coreia do Sul porque convenceram Stalin convenceu o líder da Coreia do Norte de que os americanos muito preocupados com o que? com Taiwan todas as atenções estavam em Taiwan porque a China queria porque em Taiwan o Chiang Kai-shek foi levado pelas potências ocidentais para Taiwan e declarou que a China era Taiwan então todas as atenções estavam voltadas para o estreito ali de Taiwan e aí a Coreia do Norte aproveitou para atacar a Coreia do Sul bom não vou entrar aqui no detalhe vou fazer isso em vídeo específico no primeiro momento realmente eles têm o exército da Coreia do Norte tem um grande sucesso mas os americanos que estavam baseados ali no Japão realmente eles revidam e empurram o exército do Norte Coreano até a fronteira com a China aí a China se sentiu realmente ameaçada e a China entra no conflito para vocês terem uma ideia a China perdeu morreram 600 mil soldados chineses então os Estados Unidos passou a ser considerado o grande demônio o grande demônio por outro lado a partir de 1970 o Edgar Snow que era um jornalista americano que estava comunista que estava na China começou a dar sinais para o Mao Zedong que ia ter um contato com os Estados Unidos ninguém levou a sério porque ele era um jornalista caricato comunista e a partir de 1971 o Henry Kissinger ao ser informado por bilhetes de outras informações ele faz visitas secretas na China que eu vou comentar isso em outros vídeos então era a diplomacia ping pong chamada ping pong tem uma história do time vou contar mais detalhes para os os inscritos e que são contribuidores aqui do canal essa diplomacia ping pong e aí o Henry Kissinger consegue costurar o grande acordo o Snow foi até morreu em 72 faleceu em 72 e é considerado um grande amigo do chinês pela causa bom o o Kissinger tentando recuperar aliás o Nixon tentando recuperar sua popularidade e ele vai em 72 ele visita a China e sela o acordo comercial com a China para a tristeza dos russos que tomaram a chamada rasteira de cobra né então tem todo tem todo um imaginário aqui o Mao Zedong com o dedo mostrando ele que era professor isso na China o o Shun Lai está ali no fundo que seria o sucessor do do Mao Zedong então realmente em 1972 foi um ano muito emblemático bom aí passa o tempo e a China convive com questões internas que gera aquele protesto da paz da praça da paz celestial em junho de 1989 lembrando que esse jovem nunca foi encontrado não se sabe o paradeiro dele com certeza ele foi eliminado mais recentemente foi colocado ali nessa praça uma estátua uma grande estátua do Confúcio o que mostra que a a China hoje ele é muito mais confuciana do que comunista o comunismo foi ficando para trás e aí nós temos alguns dados aqui de passagem veja essa ponte 42 quilômetros né da baía de Junzu extensão 42 quilômetros a ponte de Guaíba em Porto Alegre 2,9 quilômetros veja o custo na época quando eu fiz esse levantamento o custo total da chinesa era 2,4 bilhões Guaíba 1,1 só que o custo por quilômetro da chinesa era 57 milhões e no Brasil 400 milhões o tempo de construção das duas pontes era de 4 anos só que o tempo de construção da chinesa levou 35 dias por quilômetro enquanto no Brasil praticamente 1 ano por quilômetro mais de 1 ano por quilômetro 503 dias por quilômetro e mais recentemente a China apresenta isso aqui em 2012 era o primeiro porta-aviões hoje já são 3 na época ela apresenta o caça o J15 que é um caça furtivo e hoje já está na segunda geração do ponto de vista de investimento veja que coisa bizarra a China investe 133% de investimentos públicos divididos pelo consumo das famílias chinesas então ela está em um alto processo de investimento o Brasil investe como se estivesse no país do primeiro mundo 31% os Estados Unidos investem 17% por quê? porque a infraestrutura já é tão 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 grande nos Estados Unidos que ele não precisa investir tanto percentualmente com o consumo dessa mesa ou seja a classe média americana é tão alta é tão forte e o investimento o público fica em 17% mas se a gente pegar no Reino Unido é 23% nos países ali na Europa ali chamados PIGs que é Portugal Itália Espanha Grécia é 32.9% o próprio Japão é 33.7% e na China é 133% do ponto de vista de patentes também é bizarro então vejam de 2007 a 2011 a proporção de patentes que a China ela só é confrontada com a Índia a Índia ainda tem muitas patentes e o Brasil é pífio realmente é pífio a ordem de grandeza é lamentável e aqui fica finalmente uma referência bibliográfica que para os contribuidores do canal eu vou fazer uma análise com vídeos específicos com essa com essa bibliografia que eu estou citando aqui então agradeço se você assistiu o vídeo até esse momento se inscreva aqui no canal Modernidade Ciência aqueles que ainda não estão inscritos inscritos coloquem aí o joinha e o sininho para receber os próximos vídeos desse canal